fora de fábrica dos óculos aqui no feminíssima e eu estou prontinha para sair para pegar um sol lá fora com meu óculos de sol mas se eu quiser ficar em casa com ele ó tô pronto lindo lindo mas o que que é isso gustavo a gente está acostumado a ver esses óculos de clipom não tira o teu ainda porque a gente quer mostrar o teu a gente está acostumado a ver esses óculos de clipom em modelos que não são modelos de moda e agora existe assim uma variedade enorme de óculos maravilhosos gente daí vocês vão me perguntar tá tudo bem né mas por que que é útil pensa assim ó tu tá indo num shopping ou num restaurante a gente chega de óculos de sol e já tira direto fica com óculos de grau não precisa ficar aquela função tira um pega outro e fora que hoje em dia a gente anda com bolsas pequenas que cabe o celular cabe a chave deu e eu acho que além de ser uma super versátil eu acho que é uma economia porque tem dois óculos em um não é só que essas lentes cá todas elas são polarizadas e consegue enxergar dentro do restaurante dentro do shopping ela não fica muito escura entendeu ela é no ponto certo e se o cliente não quiser não gostar de polarizado que tem pessoas que não se adaptam pode trocar e fazer uma lente oftalmica normal não e pode até neste aqui fazer a lente colorida que está tão em alta não é tá agora vamos vamos dar um abrir um parênteses mostrar o meu meu ele é um varne dos anos 80 maravilhoso que não existe mais essa lente é uma relíquia de gradar o nome dela né e não existe mais então hoje quem tem no mínimo 10 mil custo óculos que nem esses óculos aqui carmen eles são e metais normal tá e se quiser mudar a frente dele deixa eu provar peraí ele vai que legal então olha aqui ó a gente esse aqui tu tem um óculos quase metalizada daí tu quer alguma coisa em tartaruga tu já está com outro óculos porque ele só pega na parte da na parte da frente e se tu quiser usar um óculos solar tem aqui ó aqui show e você vai dar esse aqui agora tá eu vou colocar esse aqui um grafite e eu quero dar uma uma animada no rosto botão azul azulzinho show ai adorei ou o solar não e esse modelo tá muito legal hein pronto tá pronto no sol perfeito e daí nós temos este aqui eu não mostrei esse aqui também tem várias frente aí esse aqui é bárbaro peraí gente ó ele é um modelo quase gatinho né gustavo ó então eu tenho esse aqui ele pode ser de acordo com a roupa que eu vou colocar vermelho vermelho ele pode ser marrom marrom que bárbaro e o bacana é que o custo desses óculos também não é muito alto né olha aqui olhem o azul gente que lindo azul bique daí nós temos o branco e o branco é lindo também é bárbaro e o de sol não precisa de mais nada não é né gustavo esse esse aqui vamos dar o preço desse aqui só nesse mês ele vai sair por 342 342 e olha quantos óculos tem um só tem esse mesmo né porque a gente tá com 50% de desconto ainda sim esse aqui é bem gatinho lindo também ele vira um nude que também tem várias cores tem o verde tem o vermelho e o preto gente isso aqui é um achado é uma economia e a gente pode sair variando os óculos porque além de eles cuidarem dos nossos olhos eles são um acessório de moda não é gustavo fábrica dos óculos da berlim de encontro com a nova york a uma quadra da benjalin constant mas também você pode pedir a fábrica domiciliar na sua casa ou no seu trabalho mas daí tem que estar com a receitinha na mão é isso aí semana que vem tem mais